E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Horizon Zero Dawn. Nesse vídeo a gente vai estar continuando com a campanha principal que a gente estava buscando no último vídeo, que é essa campanha nessa área aqui, que é a missão Vá para o Fim do Criador. Essa é a missão que a gente vai tentar descobrir um pouco mais sobre aquela mulher que a Eloy viu lá na aprovação, que é bem parecido com ela, que talvez provavelmente seja a mãe dela de fato. E no vídeo anterior, no caminho, a gente também viu esse caldeirão Zeta, galera, que esse aqui seria o terceiro caldeirão para a gente ir, para a gente estar convertendo máquinas mais fortes. Então se você quer ver mais informação do Horizon, pessoal, já se inscreve no canal, porque a gente vai estar fazendo todos os caldeirões, completando esse mapa gigante 100%, fazendo tudo o que tem nele e ver o que se libera, fazer também as missões de caça para pegar os melhores itens. E aqui também tem um item muito bom, armadura muito forte, que a gente consegue estar pegando através de... obtendo umas baterias ao redor desse mundo. Então, galera, se inscreve aí, comenta o que você está achando, e vamos começar a nossa gameplay, indo aí para esse próximo caldeirão, caras. Ó, então deve abrir essa área, né? Tirando e cobre tempestade britadeira, cara! Então isso aqui é o mais difícil, né? Já convertei os três mais pica. Nossa, meu, quero converter uma árvore de tempestade, hein? Opa, ali tem uns carinhas aí. Então falta só mais um, galera, para a gente estar conseguindo converter, tá? Maravilha. A gente já finalizou o caldeirão zeta, né? Agora é tentar pegar uma montaria adequada. Gente, eu não sei onde tem aqui, né? Ou aqui na frente. Ó, vou tentar pegar esse aqui da frente, que aí a gente avança um pouco no caminho, né? Ó, a gente tem uma área ali de nova missão, vamos só ativar aquela. A gente segue a vida. Ó, tá ficando interessante isso aqui, hein? É que a gente descobriu outro acampamento de bandidos, né? Vamos falar com esse carinha aqui? E aí, tio? Como é que você tá? Nil! Ah, a gente já viu ele! E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Eu disse que nos veríamos de novo. Nil! Ainda caçando bandidos? Ah, velho! Assim, andei afiando minha lâmina, antecipando o aroma da batalha. Não me entenda mal. Essa escória é cheirosa. Então, qual o nome da sua faca? Por que alguém daria nome a uma vaca? Só tava puxando o assunto. Você está pronta? Só não pense que eu gosto disso. Não se preocupe. Vamos levar seu segredo pra cova deles. Então, beleza. Avisou nova missão de acampamento, né? Fora de chile assado. Essa missão de acampamento é aqui. Ó, a gente tem umas áreas aqui de vantagem. Ó, vamos... Foca a próxima fogueira. Foca na fogueira, foca na fogueira. E só vai. Então, legal, né? O lugar mudou completamente o clima. E olha isso. Nossa, tem umas estruturas diferentes, né? Parece mais um prédio mesmo. Beleza. Então, saquei o estoque de equipamento opcional. Cara, esse é opcional que eu vou fazer. Então, beleza. Vamos deixar aqui. A gente já chegou no lugar, galera. E já tô vendo que tem uns carinha ali. Nossa, essa máquina me deu muita coisa. Vou tentar matar aquele cara ali na frente. Opa, tá vindo alguém aqui. Tá, vou... Chamar ele. Deixa eu ir lá mais perto. Morreu? Morreu, né? Ó, alguma coisa que ele dava aqui. Ah, mas é verde. Vou deixar. Verde eu deixo. Não serve pra nós. Nossa, não morreu, cara. Morreu, beleza. Não avisou ninguém. E aqui tem um carinha. Os explosadores levam as riquezas daqui, mas não as atividades igrejas. Beleza. Cala a boca. Muito bom isso aí. Ah, mas o humano daqui tem uns humanos ali, né? Aí que dá pra matar aqueles humanos ali, não dá não? Prepare-se pra batalha! Vai tomar nas costas, cara. Beleza. Ó, já pega o que ele tem. Recurso de vidro do deserto. Beleza, tem isso a roda. E acho que fui preso, hein? Ah, não, velho. Vigia não, cara. Ô, vigia. Tá, ele vai bem que chega pertinho de nós, chega. Cara, os vigia são os mais problemáticos. Beleza, caiu o carinha ali. Cara, show. Cara, eu vou estourar aquele maluco ali, hein? Que tá com umas flamas ali. Beleza, já foi geral. Nossa, muito bom, cara. Nossa, que beleza fazer isso, galera. Muito maneiro. Cristal de resina, não sei se é muito bom. Cara, eu vou deixar. Os caras que ficam com flama são muito ótimos. São imensos. Tá, vamos continuar andando. Vê o que a gente encontra. Nessa área, velho. Tá, aqui o estoque de equipamentos. Quero saber onde é o estoque de equipamentos. Tá, vamos por aqui. Eu espero que eu consiga achar esse estoque logo. Caramba, que legal, né? Que legal, né? Não sei não, cara. Não sei não, cara. Não sei não, sou amiguinho. Nossa, que sacanagem, hein? Tá, vamos tentar vir por aqui, por trás. Não. Não. Cara, o que nós temos que derrotar na mão, cara. Ih, o Corruptor, Corruptor. Calma, o Corruptor é tenso, hein? Corruptor, a gente tem que quebrar... As paradas dele? Corruptor não são nada sem essas paradas aqui do lado? Ó, deu uma caidinha ali. Nossa, eu preciso que acertar. Ai, que droga. Então, beleza. Calma. Calma, Corruptor amigo. Tirou ali. Ô, tirou ainda. E aí? Pegou, pronto. Então, sem isso, eles são muito fracos, cara. A gente mete assim, ó. Não. Caramba. Tá, calma. Ó. Nossa, meu. Caramba. Ô, safado. Calma, vou usar a minha porção. Não, pedra não, cara. Espera a minha pedra de volta. Tá bom, né? Nossa, meu. Tá, calma. Eu tô perdido porque eu tomou um sacode desses caras fracos, meu. Pô, o cara não tomou nada, né? O que é incrível, né? Ih, toma aqui, cara. Toma ataque crítico. Toma mais porrada, cara. Eu não sei por que que tá demorando tanto pra derrotar ela. Eu ia destruir tudo que tinha pra destruir dele. Ah, é aqui na frente, pô. Cara, eu vou dar uns golpes de lança. O cara já tá tudo ferrado. Olha isso. Cadê? Calma. Nossa, pegou, meu. Aí tá de sacanagem com a minha cara. É 166. 166 também. Caiu, velho. Rapaz. Perdi muita coisa aqui, hein. Vou tentar cair. Fiquei isso aqui que eu não sei. Nossa, meu. Acabei perdendo mais coisa do que devia, tá? Tá, vamos tentar derrotar os humanos também. Ó, tem muitos humanos ali, né? Toma na cabeça. Hum, já me viram, né? Tô conseguindo atacar daqui. Vem aqui pra aqui. Ô, cara. Beleza. O cara vem pra cima também. Vem pra cima. Ah, vigia, pô. Vigiazinho, velho. Vigia são os mais fracos. Já pega aqui que eles dão... Ah, tem a corrupção. Ah, não. Tem um cara ali, né? Enchendo o saco, ó. Cadê o cara enchendo o saco? Eu vi alguém tacando fogo de algum lugar, gente. Será que é esse desse cara aqui? Nossa, rei feio. Vem. Vem, cara. Tem medo, não. Perdi um ataque aéreo, né? Beleza. Vamos seguir me dar um ataque aéreo. Quase não faço ataque aéreo, né? Então deixa a corrupção passar que a gente vai pegar os itens que ele tem. Ó, tem um cara ali. Ficou desconcertado. Beleza. Corre. Fica aqui descansando tranquilamente. Nossa, deu nada de bom, hein? Ó, tem um cara correndo loucão ali. Deixa eu ver se eu aperto a cabeça. Nossa, jogo. Tá aqui, ó. Beleza, velho. Beleza, velho. Aí foi muito bom isso aqui. Tá, quero roubar os equipamentos dele. Vou pegar o que ele tem aqui de bom. Tá, a poçãozinha é ótima. Tá, tomou na cabeça. Tem outro ali, né? Nossa, aqui eu não tô entendendo como é que é essa área, né? Ó, vamos por essa tábua. Mais outro cara caído. Vamos ver se a gente consegue, pessoal. Entender isso aqui. Eu tô querendo ainda encontrar a parte dos equipamentos do povo. Opa, aqui. Beleza, cara. O que tu tem aí pra lidar? Nada de bom. Será que tem aqui que é os equipamentos? Suprimentos? Nossa, muito pouca coisa. Deixa eu... Então, beleza. Preciso uma limpa aqui. O engarro de rio a gente não precisa. Deixa eu... Vamos. Hum, o que que temos aqui? Ó, temos alguma coisa aqui embaixo? Boa pergunta. Caixa de suprimentos. Um pouquinho de fama é sempre bom. Vamos. Colocar, né? Cara, eu acho que vai ter um boss aqui bem sinistro. Tem um recipiente antigo aqui também, né? Vamos aproveitar e pegar. Ah, o que que é isso? Uma explosão. Ah, meu Deus. Nossa, meu Deus. Teve uma explosão sinistra aqui, hein? Caraca, será que hoje é um bichão? Ó, aqui é um recipiente antigo. Vamos pegar. Beleza. Beleza. Thunderhead. Caraca, que luz bizarra é essa, gente? Nossa, meu Deus. Que isso? Ó, vamos. Ah, Nevi. Eu tenho um recipiente antigo. Saquei o estoque de equipamento. Eu saquei. Investiga as explosões. Então eu fiz, né? Tá, tem uma área corrompida aqui do lado. Nível 27. Tá, depois que eu fizer essa parte aqui, eu já vou naquela área corrompida, galera. E vamos ver que explosões loucas são essas. Nossa, meu. Menos mal, né? Eu pensei que poderia ter alguns inimigos, né? Será que eu posso cair aqui? Opa! Uminação, legal. Tirar a torre! Caramba! Elimina os cutistas e o Aurálpio da Morte. Esse aqui que é o Aurálpio da Morte? A máquina Aurálpio da Morte. Olha... Não, não, me viu não. Calma aí. Caramba, galera. Que bichão sinistro. Esse aqui não tem como se converter. Então vou dar uma estudada nele, galera. Pra gente colocar... Olha o tanto de armamento que ele tem. Caramba, é muito sinistro. Sem os atos da Morte que o Olímpio falou. O nome é B4. Nunca ouviu. Sem destruir essa coisa primeiro. Então beleza. Então já falou, ó. Tu vai ter que matar esses carinha, meu irmão. Nossa, calma aí. Caramba, ferrou. Corre, corre, corre. Corre aqui, corre. Cara, só quero correr, hein. Aqui, aqui. Dá pra correr. Terrotas caem aqui, cara. E vamos se esconder. Vamos se esconder. Que tadinho. Olha, tá muito louco isso aqui. Muito maneiro. Opa. Ah, que bichão, cara. Ele para de soltar a parada. Nossa, muito maneiro isso aqui, hein. Ó, toma um headshot ali pra ficar quietinho. 30 inimigos humanos mortos. Troféu conquistado aí, galera. Maneiro. Calma aí. Tem um ali. Ó, mano, né. Caraca, o bichão tá muito violento. Olha isso. Caramba, o cara tá muito violento. Cara, eu não vou conseguir sair daqui. Caraca, esse arauto da morte sinistro. Beleza, deixa ele sair, galera. Que eu acho que eu não vou conseguir fazendo daqui. Olha, não sei se tem caminho seguindo essas áreas aqui. Viu, cara? Caraca, é muito rápido. Eu consigo se encontrar aqui. Como é que é? Consegui tentar o que? Me explica aí, tia. Eita. Nossa, o corpinho voou Calma aí, voa Caramba, meu E tem um... Eita Ih, eu fiquei preso aqui, não fiquei Cara, aconteceu alguma coisa que ele Tomou metade da vida Nossa, maravilha Ih, vai ser aqui, cara Cara, o bichão é muito bizarro Tá, pra que é aquela parada Olha, tem uma parada aqui, né O oficial de... Calma aí, o que eu vou fazer? Olha dele Taquei um Tá, 337, maneiro Beleira, tem uns mísseis aí Eu quero também, gente, é... Ó, tem tudo 66 aqui, cara 256 ali, maravilha Aquela metralhadora aqui é o quê? Pra que é essa também Pega 66 Tomou 66, cara Ah, cara, até que é fraco esse carinha Tá quase morrendo Nossa, maravilha Então, conseguimos derrotar o bichão Eu quero encontrar o carinha que tá com... Ah, tá ali, né Nossa, calma, vai se mover Toma na... No olho O que que tá acertando a gente Ó, tem um cara ali embaixo Rapaz, tu acerta de longe também, é? Beleza Tomou red, nossa Que lindo, gente Que lindo Tá, o cara aí já correu, né? Ó, vamos pegar aqui algumas coisas Caramba, hein? Até que é fraco, é fraco Pra minha sorte, né? É um cara bem fraquinho Nossa, eu queria pegar o que que ele tem Ainda estão procurando Cadê? Pega O cara tá morrendo num lugar ruimzão, hein? Peguei você É, pegou mesmo Pegou não Vamos pegar uma por dentro Isso aqui é o oficial de The Crypto Aí, saquei o carinha Mais um foco Maravilha Vejamos o que tem a dizer O que? O que é isso? A entidade vive Inaceitável 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 Ah, bicho Ué Será que vai me misturar Com coisa de Deus? Caraca Estranho, misterioso Você viu aquilo? Me ignorou, é? Tá bom Que estranho Nossa, meu Eu vou entrar na torre Eu vou entrar, cara Eu vou investigar os escombros Caramba, tá ficando muito interessante Vamos lá Tu consegue Ah, animação Aguarde o item de escândalo Mais uma delas Perfil genético confirmado Acesso autorizado Saudações, doutora Solveig Por favor, pode entrar Nossa, que maneiro Abriu Vamos descobrir o que tem A trás desses lugares Caramba, soluções automatizadas Para Procure informações Elisabeth Ai, eu vou aqui, ó Poxa, eu decidi usar o Nossa, então Cara, é a mãe dela mesmo É a mãe dela Caramba, 355 mil? Isso foi há centenas de anos O que está acontecendo? Que maneiro, hein? O que é isso? Caramba, tem um Nossa D2 Ah, tá Aqui são as informações Do Ih, caí Nossa, calma aí Me dei mal aqui, cara Tem a escada Beleza Tá, mais escada aqui Me dei mal aqui Sem querer Não sabia que tinha escada E é lugar de exploração Tá, vamos explorar isso aqui Vamos olhar tudo que tem Disponível Ué, prendeu E dar uma verificada no local O que que é isso? O que que é isso? Ah, tá Não é real não, né? Ó, tem alguma coisa aqui De ouvir, não? Tinha Soluções automatizadas Falo Onde todos os problemas Que a mão Não são resolvidos Hoje Com mais de 25 mil Empregados humanos Em diversos países E subsidiários Por todo o mundo Falo é a líder mundial Nos setores de tecnologia Sustentável E 100% automatizada Desde produtos revolucionários Para todos os lares Como o nosso foco Até ali a combate Os robôs pacificadores Que impedem a violência Em zonas de conflito No mundo todo Falo se compromete Com um futuro Mais conveniente Genial E seguro Sempre suprimente Opa Mais coisa aqui Nossa Então vamos ativar Caramba, maneiro, hein? Então vamos Agora se Elizabeth soubeck Era uma corporação Um grupo de pessoas Semelhante a uma tribo Eles faziam máquinas É, continua Vou enviar alguns arquivos Para o seu foco Eles vão ajudar Mais coisas aqui Vamos ver As pessoas ficaram irritadas Com o Afaro A corporação Eles culparam Esse lugar por algo Algo terrível Ó Aqui é uma sala De reunião A gente tem que usar Então aquela subida Logo no início Para Continuar o jogo Não, é aqui É aqui, né? Então vamos continuar Gente, não A maneira A área é legal, hein? Vamos estar descobrindo Mais detalhes Sobre o que aconteceu Com esse mundo, né? Qual foi a treta Que a empresa Afaro fez, né? Cadê? Cadê? Vai ser uma longa subida Cheia de metal congelado Você não está facilitando Doutora Solbeck É Doutora Solbeck Escondeu o negócio bem É atrizagem É atrizagem É atrizagem quinta, né? Se você se prender aqui Acho que também posso Boa Tem alguma coisa aqui também, né? Hum, então ali é Diferente e novos, né? Nossa, né? Você tem que ir a cair Hum, vai que dá ruim Vem aqui Espero que não dê, hein? Ah, por aqui mesmo Opa, tem alguma coisa aqui no chão Reproduziu o ponto de aterro Quando eles atacaram Sem nenhuma autorização Os robôs e funcionários humanos Da Hartsimor Energy Combine Hum Queria muito poder dizer Que a crise não passava de... Pacificadores? É assim que chamavam as máquinas Elas foram feitas pra guerra Não pra paz Hum Tá, vamos continuar subindo Não sei se aqui é o melhor lugar pra ir Vamos ver Aqui, mas é um lugar bem bonito, hein? Olha o lugarzinho lindo Continua Opa Caramba, se cair aqui já era, né? É... O que tem pra cá? Como é que eu posso cair aqui? Posso Mais coisa pra pegar Beleza Só cacos Olha, tem uma porta pra cá, né? Ah, aqui Acho que a gente Cai por ali Entendi Agora vamos descendo Opa Alguma coisa rara Até que enfim Lente de cortador Tem que subir pra cá, né? Não Não, não sabe não Ah, tá aí Tem que continuar pulando aqui, né? Nossa, pensei que ia cair feio Nossa Alguma coisa aqui Ó, vamos ver mais informações aqui Todos os apostos Então beleza Vamos continuar aqui o nosso caminho Nossa, parecia que ia cair aqui Sustem Então vamos seguindo Ah, um lugar grande, né? Vamos escalando até o... É... Andar 35 É isso mesmo? Tem alguma coisa aqui Vamos ver o que tem aí Ah, é pra ir por ali, né? Tá, vamos vir por aqui Por cima Vamos no safe Que é melhor, né? Vamos no safezão Para garantir O que tem pra cá Ó, tem aqui, ó Pronto Ó, que maneiro isso, hein? Eu vou ter que ficar girando, né? E conseguimos chegar, né? Ó, já tem um lugar Uma coisa aqui Pra gente dar uma olhada Incidente do Maju Banda Beleza Tem alguma coisa aqui embaixo? Ó, tem uns itens aqui Legal Ó, não peguei tudo, não? Nutritiva Ó, pra gente pegar Pega, né? Então, eu vim daqui Nada daqui E vamos continuar Por aqui, então, né? Então, a gente tem aqui, ó Vamos continuar Só preciso escalar um pouco Mais ainda, né? Beleza Consegui O que será que vou encontrar? Então, vai para o escritório Para informações sobre o Sobek Conseguimos, então, galera Chegamos aqui O que que é isso aqui? Ah, então vai ter um elevador Que provavelmente vai funcionar Certinho mesmo, né? Vamos examinar Sim Rápido, né? Analise o ponto de acesso Tá, já vou analisar Beleza Analisei Vejo o holograma Que sal Já faz anos Cadê os seus juristas, Ted? Sem essa Abrir mão dos 18 processos Assim que chegou Seus dados não confirmam isso Certo, isso promete ser interessante Podemos pedir um almoço De repente Madara Saldane Te conheço, Ted Você fez alguma besteira Coisa grossa Ou não teria engolido tantos abos Para me trazer aqui Desembucha logo Claro Tem Uma falha Na linha de combate Os assassinos robóticos Passificadores Sim Esses Então desative-os Óbvio, Liz É o que faríamos Mas não nos respondem Quer dizer que um enxame Saiu do controle, Ted? É pior ainda Mostre os dados, então E aceita o almoço Sozinha Analisa o posto de acesso Legal, né? Pouco da história Vamos olhar, cara Vamos ver Calma aí Caraca Caraca Não estou falando Não estou falando em perda Para a civilização Mas sim de extinção Entendi, Liz Então o que eu faço Enquanto está sob controle? Não está sob controle Acabou Você entendeu bem Claro Quer dizer antes Que a verdade vaze Liz, faço tudo o que você quiser Continue tentando E o que você recomendar Eu faço Vou te lembrar Dessa, Ted Interessante Os robôs Faro Eram uma ameaça A toda a vida Na terra Mas de alguma forma Ela os derrotou O mundo dos antigos Sucumbeu Mas a vida Continuou Senão não estaríamos aqui O arquivo final De dados Foi recuperado Calma aí Caraca É maneiro Isso aqui Agora está aqui Ah, eu não sei Jesus, mas Tem que haver outro jeito Se houvesse um jeito melhor De consertar o que fez Eu teria proposto Mas isso Está no nome do jogo Quando eu disse Para encontrar a cura Não pensei que seria pior Que a doença Não é, Ted Pode ser duro Mas é nossa única chance Agora assine a proposta Assinar? Eu não vou assinar isso Ah, vai sim Não Please Não posso assinar isso Em sã consciência Você tem uma escolha, Ted Eu sei Estou falando com você Por Vitor A caminho do comando Da US Robot Em 15 minutos Me encontro com o general Harris E o cheiro de estado maior Mas o que? Enlouqueceu? Agora você escolhe O que eu digo a eles Assine E eu conto que a corporação Mais rica da terra Garantiu os fundos necessários Para construir o Zero Dawn Do jeito como eu projetei Ou não assine E eu vou garantir Que eles e todo o planeta Saibam qual foi a verdadeira Causa da falha Hum, legal Jesus, Liz Não precisa me ameaçar Eu assino Veja pelo lado bom, Ted A partir de agora Você pode fazer o que sempre fez de melhor Pagar as contas Enquanto os outros Põem a mão na massa Nossa Maneiro, hein? Deus me ajude O que a solução dela tinha de tão terrível? O que ela fez para deter os robôs? Essa pergunta que eu tô Acesso executivo detectável Elevador expresso avesso Nossa, tá interessante isso aí, hein? Muito maneiro Beleza, tem mais armadilha aqui Legal Raramente dão uma armadilha pra gente Saia da ruína Então vamos sair da ruína Cara, eu espero que esse lugar não seja destruído, né? Muita disso faz sentido Soube que não pode ter sido minha mãe Ela viveu eras atrás Toda essa busca e continuou tão longe Essa é a reação após descobrir tanta coisa É que ela ficou criança mimada Por que não vem falar assim comigo, mano a mano? Como quiser Você não faz ideia Do quão ornamentais são as descobertas que acabou de fazer Esperava mais de você Então Você tem cara Teria nome também? De todas as perguntas que poderia fazer agora Essa que você escolheu Passei décadas vasculhando as ruínas dos antigos Tentando resolver o mistério Que aconteceu com eles Por anos suspeitei que os robôs faro Destruíram toda a civilização Mas nunca pude confirmar Em minutos Você descobre mais conhecimento antigo Que eu numa vida toda E o que você pergunta É o meu nome? Silence Esse é o meu nome Agora Por que não tenta me trazer outra questão? Talvez menos trivial Nossa Maneiro Tá Entenda o seu ponto Se você é inteligente assim Você não entende Entenda o seu ponto Tá certo Silence Você me convenceu Eu vim até essas ruínas Para saber mais sobre essa Elizabeth Sober E consegui Mas ainda não entendo Minha conexão com ela Vamos de animação Ou porque o eclipse me quer morta Ou quem é Hades Sem respostas Só uma pergunta após a outra Exato Por isso que está na hora De expandir sua forma de investigar Só então vai enxergar O verdadeiro tamanho De seus problemas Do que exatamente você está falando? Você seguiu Um enigma pessoal Até um monte de mistérios maiores O ponto em comum É sua conexão Com Elizabeth Sober Mas qual é essa conexão? É impossível Ela ser minha mãe Se viveu tantos séculos atrás Nós não sabemos ainda O jeito de entender É ir em frente E continuar fazendo descobertas Graças a você Descobrimos que os robôs Faro ameaçaram Acabaram toda a vida na Terra Mas não aconteceu A civilização dos antigos Foi destruída Mas a vida A vida foi salva Obviamente Então O que Elizabeth fez? Como ela venceu os robôs Antes de tudo se acabar? O que era o projeto Zirudão? Essa é a questão Agora Pronta para ir atrás da resposta? Claro que eu estou E por que ainda está parado aqui? Tem pergunta Primeiro me explica umas coisas Já contei muita coisa Se ainda tem perguntas Pare de enrolar E não desperdice meu tempo Disse que sabia há algum tempo Que as máquinas de guerra Faro Destruíram a civilização dos antigos? As evidências Mostravam isso Mas até agora Eu nunca soube o quanto Eram perigosas Que podiam Processar Mata orgânica em combustível O que a classe Horus Podia fabricar mais robôs Como um caldeirão móvel Mas os robôs que vimos até então Os corruptores e heraldos da morte Não falam Por ora ainda não Até então Não encontramos nenhum Que estivesse intacto Impotência total Quem se acabou O assunto Põe-se no seu caminho Ah não Estou só começando Você está andando de carona No meu foco Sem arriscar nada Enquanto eu não Ah isso é verdade Se eu tirar esse troço Da minha cabeça Você fica cego Surdo E burro Muito bem Prossiga Isso aí Suas intenções Quem é você Silence E quais são suas intenções? Quer mesmo que fique Baneira Baneira Vamos lá Sou um lobo solitário Que abandonou sua tribo Há muito tempo Explorador de locais Despoibidos Atrás de segredos Por que você sabe tanto Acontece eu sei muito Sobre muitas coisas Se você quer saber Se eu trabalho para o Eclipse Ou seja lá quem Não Pode-se dizer Que sou indep... Tem águia De onde posso entender O Eclipse Está só seguindo o Ordem Eu não sei O Eclipse O descreve como uma... Aquela coisa Que falou comigo lá fora Que não Parecia uma pessoa Ou uma máquina A única certeza É que ele te quer morte Por causa da minha conexão Com... Hades está usando o Eclipse Para reaimar os robôs Farrell Mas a Elizabeth descobriu Como detê-lo séculos atrás Se ela fez armas especiais Talvez o artes tema Que eu faça mesmo Em parte dos dados antigos Que eu recuperei Há indícios de que projetaram As chamadas super armas Super armas Nossa Maneiro, hein? Talvez para deter os robôs A civilização dos antigos Teve que se destruir Você está usando o meu foco Para me espionar Todo foco emite Um sinal Uma foco Eu sei conectar essas vozes Como fazê-las falarem Entre elas E se comunicarem Mesmo em... Como aprendeu a conectá-las? Anos de estudos E experimentação Em princípio... E pode espionar Por outros focos Pô, essa é maneira Geralmente Só lhe digo Que converter essas conexões É... A Elizabeth ainda está viva Vamos me perguntar Existe alguma chance Da Elizabeth... É bem difícil Mas... Não impossível Fármacos em maioria Palavra antiga Para medicamento Mas alguns tentavam melhorar Formas de congelar E descongelar pessoas Congelar e descongelar pessoas Criogenia, segundo eles Devido ao tino Tecnológico de Elizabeth Não podemos descartar Mas isso é uma especulação Então beleza Nossa Que... Que maneiro a história Está bem interessante Cemitério Vamos para lá Vai encontrá-lo Nas montanhas do leste Por baixo das bobinas De um diabo Ou BOR7 Horrors Como nos ensinaram a chamá-los Faça contato Quando chegar lá Que ótimo Um dia Vamos nos encontrar Então é melhor Aprender boas maneiras Então mais um ponto de habilidade Que maneiro Mais um trofô Próxima parada Comando de robôs dos Estados Unidos Então vamos para lá Nossa Que maneiro Galera Gostei da viagem Já vem aqui Ó Caramba Opa Temos aqui alguns itens Tá ficando frio Tá ficando frio Então para que que a gente sai né Então tá tranquilo disso aí Beleza Então beleza Eu sei que Eu acho que aqui tem um item Que a gente vai precisar Para pegar nossa armadura As baterias Mas eu não vou estar pegando agora Vou fazer um vídeo Quando eu tiver liberado Tudo dos lugares Galera Fazer um vídeo mostrando Como que se pega Todas as baterias Para pegar a arma mais forte Da Eloy Tá Então por enquanto Vamos só explorar Que ainda tem muita coisa Para a gente liberar Então pessoal Já cheguei aqui na É Na fogueira A gente então fez Praticamente essa missão principal Galera Que é bem interessante Saber aí mais sobre O projeto Zero Dawn Como que foi A parte dos antigos A próxima missão Que a gente vai fazer Lado pro lado Level 18 também Vamos então fazer Essa que está mais perto Tá Que eu acho que Nossa Também está longe Gente Nossa Lado pro lado Na região de Meridiana Então ainda tem Muita coisa Então vamos É Está fazendo o seguinte Galera Vamos estar finalizando Por aqui No próximo vídeo A gente Vamos em busca Desses dois lugares Aí Espero que tenham gostado De mais um episódio De Ordem de Ordem A gente conseguiu Fazer algumas missões Circulinares E essa missão Por Cipoc Pareceu ser bem importante Bem legal Então a gente já Deixa o seu gostei Se inscreve aí No canal Para você ver Mais informações Do jogo Do Horizon Zero Dawn A gente vai Estar pegando As armas mais fortes Pegando Também Todos os Pontos de conversão Ainda em todos os caldeirões Só falta mais um caldeirão A gente vai tentar Mostrar como Que se converte um tirânio Com uma ave Tempestade E como que se caça Essas máquinas Então não percam Pessoal Se inscrevam E a gente se vê No próximo vídeo Muito bem por aqui Um grande abraço Valeu Fui galera